A gestora municipal do programa Bolsa Família em Juína informa que o período da pesagem das crianças já começou e tem prazo até o meio do ano. As famílias vão precisar procurar a unidade de saúde para estar fazendo a pesagem, porque são as condicionalidades da saúde e as condicionalidades do programa Bolsa Família. As famílias que não fizerem a pesagem, o acompanhamento, o benefício vai ser bloqueado ou cancelado. A convocação é para todos os beneficiários do programa para que busquem as unidades de saúde da família onde são cadastradas. As mães devem ficar atentas para os documentos. Tem que levar a carteirinha de pesagem que a gente já distribuiu para as famílias e a enfermeira do PSF vai estar fazendo a pesagem, vai estar fazendo a anotação certinha ali na carteirinha. Trata-se de um programa de transferência direta de renda. Todos os meses as famílias beneficiadas recebem uma quantia em dinheiro para auxiliar na moradia, alimentação, educação, saúde e cuidados básicos. Cada família pode receber no máximo cinco benefícios. Então são três variáveis de criança e duas de adolescente. Ou recebe três de crianças e no caso tem a gestante Nutris que também recebe esse benefício.